Hoje vamos fazer uma pequena combinação de movimentos que vimos nos outros vídeos. Guarden up, lança, para a frente do cliente. Depois, podemos fazer também este, ou podemos fazer este. Shaker, backhand spin, grab, pour, corta, fuma. Com a outra mão, backhand spin, e arruma. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Lembre-se de subscrever o meu canal, Flair Dojo, e bem-aja.